Música 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 Você acabou de ver, está vendo? Então, se unir estava Daiane, olha pra cá. A culpa da mãe, tá vendo? Estou perto de alguém. Ih, não quero. E aí e aí e aí? E aí? E aí? A culpa da mãe? Ah, bê? Ah, bê? A culpa da mãe? Pra quê? Tchau, bê? A culpa da mãe? A culpa da mãe? E aí? Ah, bai? A culpa da mãe? Tchau, bai? E aí? Bai? Aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL